Não consigo dirigir pelos lugares que costumávamos ir E essa frase aqui tem uma construção que muita gente tem dúvida É uma frase que termina com preposição We used to go to Em português a gente não faz isso A gente não termina frases com preposição Mas em inglês isso é muito comum E depende muito da regência do verbo Então em inglês Can go, go to algum lugar If you go, you go to the beach You go to the restaurant You go to work Então se a regência do verbo go pede to Numa frase como essa, os lugares que costumávamos ir Você vai ter então the places we used to go to E a frase termina aí mesmo Para quem está muito acostumado com português Isso soa muito estranho porque a gente não termina frase em português com preposição Mas em inglês isso é muito comum Então você já vai se habituando com isso, tá? Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês E aí Obrigado.